Eu gostaria de entrar nos princípios básicos da imunologia de tumores. Se você tem um tumor crescendo em um camundongo e você transfere esse tumor para outro camundongo que tenha exatamente as mesmas moléculas de MHC, ou seja, esse é um recipiente singeneico ou um camundongo endocruzado, o que acontece é que esse tumor vai também crescer nesse hospedeiro. Essas linhagens endocruzadas de camundongos são produzidas por cruzamentos repetidos entre irmãos. Quase 20 gerações de cruzamentos entre irmãos, de forma que o MHC que é expressado é idêntico nesses camundongos. Todos os tumores singeneicos são aceitos. Ao contrário disso, se você vê uma população normal, por exemplo, uma população humana, nós somos todos resultantes de cruzamentos de pais não relacionados. Isso quer dizer que o MHC de uma pessoa é diferente do da outra. Assim, um tumor que cresce em uma pessoa não pode ser transferido para a outra porque é rejeitado. E a razão dessa rejeição não é por causa da presença de antígenos específicos de tumor, mas sim por causa da diferença de MHC. As células tessitotóxicas alorreativas podem se livrar do tumor que for transferido para um camundongo de linhagem diferente. Ou seja, se você tira o tumor desse camundongo e transfere para um camundongo de linhagem diferente, ele vai ser rejeitado não por causa dos antígenos tumorais, mas por causa das moléculas de MHC que são distintas nesses camundongos de diferentes linhagens. Agora, se você pegar um rato que é de espécie diferente, esse aqui não é um camundongo gigante, você vai ver que essa rejeição vai ser muito mais rápida. E isso vai ser porque os antígenos que são expressados são reconhecidos pelas células T do rato como sendo xenogênicos. E é essa a razão porque eles são rejeitados. Vocês vão ter que se lembrar que todos os tumores halogênicos são rejeitados e que somente os singênicos são aceitos.